A Anica lá em Patinga. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Deixou 12 veículos destruídos no Vale do Aço. Ainda não se sabe se o incêndio foi acidental ou criminoso. Nós mostramos outro dia aqui, né? Oficina aqui da H. Foi no Planalto, né? No Planalto, que o cara foi roubar o cofre e tacou fogo na oficina toda. Dessa vez ainda há uma dúvida, um mistério. Mas confere só as labaredas provocadas pelo incêndio. Rapidamente as chamas se espalharam e atingiram os veículos que estavam na oficina mecânica no bairro Panorama, em Patinga. Equipes dos bombeiros de Timóteo e Coronel Fabriciano ajudaram no combate ao incêndio que começou no meio da tarde passada. Ninguém ficou ferido, mas dá pra ter ideia do tamanho do prejuízo. 11 carros, uma motocicleta e cinco elevadores hidráulicos foram danificados. As equipes conseguiram impedir que o fogo destruísse um ônibus escolar. Uma ambulância e um outro carro foram atingidos parcialmente. Ainda não se sabe as causas do incêndio. Que prejuízo, né, Renato? 11 carros, percebem, Tiago? Que prejuízo. Eu penso tanto no dono do carro como no dono da oficina, né? É verdade. Os dois estão daquele jeito, Tiago. Imagina, você deixa o carro lá... Com dor de cabeça, né? Porque quando você larga o carro na oficina, já deu problema. Já deu problema. Aí você tá naquela esperança de pegar o carro, né? Como se estivesse novo ali, no ovinho em folha, né? Depois de um pepino. Aí você chega lá, o carro tá em chamas, rapaz. Nossa Senhora! Que tristeza. Pode pensar, meu sangue tá aí, Tiago. Mas o dono também não tem culpa, enfim. Ao menos ninguém se feriu, né, Renato? Ninguém se feriu porque o carro a gente trabalha, compra outro.